Falar rapidamente da estrutura do NET, então, essa unidade, esse núcleo foi criado agora, em junho, para dar suporte ao calendário alternativo, mas ele é decorrência de ações já do Comitê Oficial Digital. Então, é um grupo de pró-reitores, de assessores, da gestão da universidade, que vinha discutindo desde o início e antes da interrupção das aulas. As alternativas que existiam, e a partir daí, então, uma delas foi de dar suporte a partir de um núcleo criado na estrutura da PRA, a corretoria de ensino. O NET, então, é a coordenadora professora Rosaura, eu sou coordenador adjunto, temos 15 bolsistas de graduação e 15 bolsistas de pós-graduação. Então, o nosso objetivo geral, digamos assim, é prestar apoio técnico e pedagógico aos docentes, técnico-administrativos e, obviamente, aos estudantes, nas plataformas, ferramentas digitais de graduação e pós-graduação. Muito focado, né, o NET no E-Aula, e é sobre isso que a gente vai falar a boa parte desse evento, sobre a plataforma onde a gente dá as aulas. A composição aqui, além da coordenação, coordenação adjunta e dos bolsistas, nós temos alguns professores de diversas unidades, em especial da Faculdade de Educação, que nos dão suporte, que nos dão apoio estratégico, digamos, nas discussões. Esses nossos colegas não atuam, então, diretamente no operacional, mas nos dão grande suporte em questões mais estratégicas, de discussão conceitual e teórica a respeito da educação online, educação à distância, do ensino remoto e emergencial. Os nossos bolsistas. Bom, e algumas ações. Uma das principais ações que a gente traz aos colegas, e que, bem provavelmente, vocês já conheçam, vocês já devem ter tomado algum contato, é com a Rede Nath. Olá, Rede Nath. Olá. Verônica. Então, a Rede Nath, a gente organizou um espaço para que os colegas das unidades tivessem acesso a informações de forma mais centralizada. onde, num espaço único, vocês tivessem acesso a tutoriais, acesso a alguma legislação, acesso a informações sobre direitos autorais. Então, diversas informações a gente colocou nesse espaço. E esses espaços são para as unidades. Então, o Instituto de Biologia tem, a FAE tem, o Centro de Engenharia tem. É uma cota, são idênticos, só que quem acessa, quem troca informações ali, quem discute suas, digamos, ansiedades, digamos, discute suas boas práticas, são os colegas da própria unidade. Então, foi o espaço que a gente criou para isso, para centralizar informações num único repositório e proporcionar espaços de colaboração. Então, aqui, só um diagrama, imaginem aqui uma unidade, aqui outra unidade, outra unidade, e temos professores que fazem a articulação conosco. Cada unidade tem um, dois, três professores que fazem a articulação conosco. Ou seja, dentro da rede de Nath, se houver questões que não forem resolvidas, ou, eventualmente, os colegas entrarem em contato com o articulador, essas informações, essas dúvidas, ansiedades, podem ser passadas para nós e a gente vai conversar aqui. Esse grupo central está funcionando com uma lista de discussão, onde estamos nós do Nath e todos os articuladores. Um, dois ou três pessoas de cada unidade que discutem aqui algumas questões, trazem esse grupo e os articuladores retornam para as unidades, informações, dúvidas, o que for. Então, já, a maioria das unidades tem, né, o seu espaço. E aí, eu vou mostrar, vocês, né, acredito que... Opa, estou com os slides errados, não atualizei. Aqui, os articuladores é a professora Vera, esse aqui a gente vai... Não atualizou aqui, depois, antes de mandar para vocês, eu atualizo. Mas acho que esse endereço aqui está certinho. Aqui vem do... Eu estava com... Eu sempre atualizo a última oficina, foi do... Aqui foi do CLC, acabou ele não atualizando. A professora Vera, é aqui a articuladora. E o espaço, então, é esse. O endereço está certinho. Vou colar aqui para quem não... Eventualmente não... Ainda não está utilizando. Coloco aqui. Ah, o Fabiano já colocou, né? E aqui a... A chave. Essa chave, então, quando a gente entra nesse endereço, quando entramos nesse endereço, é... Claro, eu preciso botar CPF 100, e depois ele pede uma chave de inscrição. Chave de inscrição para alunos. Vocês, no caso, acessam esse ambiente como alunos. Apenas os articuladores, a gente recomenda que apenas os articuladores acessem como professores nesse espaço. Então, esse é um espaço de troca de informações, de leitura de diversos documentos. e os colegas da unidade, em geral, acessam como se fossem alunos. E os articuladores como professores. Bom, aí tem aqui o espaço. Fabiane, gostaria de falar um pouco? A Fabiane que está bem por dentro, ela que trabalha mais diretamente. Fabiane, nossa bolsista. Quer falar um pouquinho, Fabiane? Boa tarde a todos e a todas. Esse espaço, a ideia do espaço é que vocês encontrem informações que nós identificamos, né? Ao longo de várias conversas, de trocas de e-mails, de toda a experiência que o Cristiano e a Rosaura vinham trazendo já antes da nossa entrada, né? Então, são assuntos que nós identificamos como os que geravam mais dúvidas, né? E que poderiam causar alguns problemas, né? Então, ele passa por uma trilha básica de informações. Em cada tópico, a gente disponibilizou um fórum, né? Nós temos ali a possibilidade de dialogar dentro desses fóruns sobre cada tópico. Por exemplo, a unidade acha interessante acrescentar um material lá dentro, né? A gente pode fazer essa discussão ali no fórum, levantar essas questões e a gente pode ir atualizando esse ambiente, né? Conforme a necessidade de vocês. Então, a gente tem alguns tópicos básicos. que são as informações, primeiro, né? As informações de integração do Cobalt com o E-Aula, né? Depois, algumas dicas, né? Para fazer o planejamento da oficina, né? Essa tela que o Cris está mostrando agora são vídeos bem curtos, bem pontuais, assim, de acesso rápido, né? Então, de acordo com cada dúvida pontual, né? O passo a passo, assim, bem detalhado, vídeos bem objetivos, está muito boa essa trilha. E o planejamento da disciplina também, são tópicos práticos, né? Ele sempre fala que esse espaço é como se fosse ali uma biblioteca onde a gente chega, procura o que a gente está precisando, né? E aí vai lá, acessa a informação e tira a sua dúvida. Depois ali do planejamento, a gente tem a parte de curadoria, essa parte gera muitas dúvidas, né? Os professores têm muitas dúvidas, eu imagino que talvez aqui no IB também, imagino que utilizem talvez imagens, né? Muitas imagens, também tem uma trilha bem legal, assim, sobre esse tópico. E tem a indicação ali de alguns referatórios, né? Com relação à curadoria, a principal recomendação, né? É que os professores utilizem, retirem os seus conteúdos, se forem fazer uma curadoria, priorizando os repositórios de conteúdo aberto, né? Porque aí eles não teriam problemas, problemas, né? De compartilhar esse material nos ambientes. E aqui a gente indicou dois referatórios, né? O referatório é o local onde o professor encontrar repositórios, né? Então, é uma lista de repositórios de conteúdo aberto, né? De toda a bíblia brasileira. E ali, o Pérgamo foi uma questão que gerou muitas dúvidas no início, então a gente conseguiu um tutorial de utilização. E algumas questões relacionadas à plágio acadêmico, licenças, né? Como é que funciona a questão das licenças. E tem um software bem no final ali que é para identificar plágio acadêmico, né? Para auxiliar também o professor, né? A revisar trabalhos dos alunos, né? Ele já vai direto para o link ali para baixar. E de curadoria seria isso. Depois já entra na parte de atividades e recursos. Aí é bem pontual também. Aqui nós trabalhamos com a lógica do Moodle, né? O e-aula, o e-treinamento, né? E o Ava Institucional, tudo é Moodle, né? Tudo está montado em cima do Moodle. Com a diferença de que o e-aula e o e-treinamento estão numa versão nova do Moodle, né? A versão mais nova do Moodle. Então, ele é um pouquinho diferente do Ava Institucional, né? Quem já trabalhou com Ava Institucional vai perceber que tem algumas diferenças na interface, né? Mas ele é bem intuitivo, ele, eu, eu acho até, assim, na minha opinião, eu acho ele até bem mais prático que ali o Ava Institucional. E aí, o que que acontece? O Moodle, ele tem uma lógica de atividades e recursos, né? Então, nós mantivemos nessa trilha de informação a mesma lógica do Moodle, né? As atividades é quando a gente tem a interação com os alunos, né? A participação dos alunos de alguma forma e os recursos quando o aluno só vai acessar ou fazer download, fazer a leitura, né? Acessar o recurso educacional mesmo. E aí, ali, a gente tem, assim, dois tipos de informação. Informações relacionadas a configuração destes, destas atividades e recursos e também algumas recomendações pedagógicas. Acho que é isso aí. Depois a gente tem lá alguns, ali, a parte de processo de avaliação que o professor vai mostrar mais à frente, ali, com detalhe, com detalhamento um pouco maior, que é a parte de registro de frequência. Esses são dois vídeos, assim, bem populares, mas depois o Cris vai mostrar, é uma parte também que gera bastante dúvidas, assim. E os tópicos complementares, a gente colocou alguns assuntos que talvez não sejam de interesse para todos, né? Mas alguns professores têm interesse em como gravar e disponibilizar suas próprias videoaulas, né? Em detrimento de uma curadoria digital e o material para aqueles professores que possuem alunos com deficiência, né? Essa parte das deficiências está bem direcionada também, o professor vai direto na deficiência que é de interesse naquele momento, né? Sugestões bem práticas, né? Nós temos muitos alunos com deficiência visual, com dislexia, agora a gente fez uma capacitação semana passada, a gente vai atualizar aqui que foi uma capacitação prática, né? Para, de fato, assim, pegar um documento e fazer um documento acessível para pessoas com deficiência visual e dislexia. E as gravações de videoaulas a gente separou em três instâncias, assim, quem nunca editou uma aula, quem nunca fez um vídeo educacional, depois para quem já está atuado e para quem já domina totalmente, né? Então, ele teria três possibilidades de software ali, com o tutorial de instalação, né? Configuração do software e o funcionamento desse software. E aí, no final da rede Nath, a gente tem uma disciplina de exemplo que foi colocada ali pela professora Sabrina e pela professora Janice, lá da matemática, tem uma disciplina do Nath, né? Um exemplo de disciplina do Nath e um exemplo de disciplina da professora Sabrina e da professora Janice. Uma estrutura organizacional, né? Para ter uma ideia, assim, de como pode ser organizado o espaço dentro do e-aulo. E, no final, é uma biblioteca ali, tem materiais extras, né? Para quem tiver interesse em aprofundar em algum material mais específico, né? Alguma questão mais teórica também, alguns artigos. E é isso, prof. Mas eu acho muito legal, assim, fazer a utilização dos fóruns, né? Fazer essa interação ali dentro, fazer essa discussão, né? Para a gente poder ir customizando esse espaço de acordo com as necessidades de vocês, né? Ok. Ok, Fabiane. Muito obrigado. O senhor Carlos Alberto, você poderia desligar a sua câmera, por favor? Sim. Ficou ligado a sua câmera, professor? Ok. Muito obrigado. Bom, então, dando prosseguimento, se tiverem, então, dúvidas, depois a gente conversa, a gente explica novamente, mas, basicamente, é isso. A RedeNAT é um curso no Moodle, ali, no servidor de treinamento, que tem bastante informação. Eventualmente, pode não ser o suficiente, pode não ter todas as informações, mas, com certeza, é um bom ponto de partida. Bom, então, a RedeNAT é um espaço para que vocês adquiram conhecimentos ali, verifiquem tutoriais, troquem informações particulares, pertinentes à unidade, tratem de eventuais especificidades, né? da unidade, mas, se isso não for suficiente, nós temos outras formas, né, de que o colega pode buscar suporte, buscar atendimento, né? Então, a palavra atendimento já é o nome do serviço aqui que se presta no NAT a partir de um software institucional de atendimento, se chama atendimento.fp.edu.br, esse é o NIN, e aqui a gente dá suporte aos colegas, tá? Então, eu vou mostrar um pouco mais de detalhes depois, às vezes, alguns bolsistas do atendimento estão por aí, então, eu gosto que eles conversem também com vocês, né? Se tiver agora, a gente verifica. Só antes de entrar no atendimento, a gente tem esses links aqui, lá, FAQ, né? Que são perguntas mais frequentes, e tem materiais de apoio. Esse link aqui do material de apoio é muito importante, aqui tem muita informação. Então, eu vou aproveitar passar por eles antes, esses dois links aqui, ó, esses links estão no nosso site, aí eu vou colocar aqui, ó, nessa parte do suporte. Então, o nosso site está aqui, e já tem uma boa quantidade de materiais, e aqui no suporte tem esse FAQ, aqui, ó, perguntas mais frequentes. Então, tem uma série de questões aqui que a gente vinha identificando que os alunos faziam, que os colegas docentes faziam, então, já foi se colocando aqui essas questões. tem muita pergunta aqui que os colegas podem dar uma olhada, uma verificada, para ver, para ver se não tem alguma questão que tenham dúvidas. Bom, e no suporte, retomar a gravação, deixa eu até olhar nas notas compartilhadas. Tá, não, perdemos. Verou tudo. É. Dá uma pena. Mas ok. Continuando, então. Eu vou agora tocar, vamos em frente, e aí no final, então, a gente conversa um pouco. Bom, aqui, esse sistema de atendimento, então, o que a gente solicita a vocês, quando forem colocar ali as dúvidas, os problemas, né, agora, Sebastião vai colocar ali, por exemplo, solicitando que seja ajustado o nome dele, para alguns fica duplicado sobre o nome, então, é um ajuste que a Projic vai fazer, não é para todo mundo, acontece quando a gente não tem ainda a oferta e entra no sistema, e aí, então, duplica ali, ver se eles resolvem isso, mas, para corrigir, então, solicite, faça favor no atendimento. O atendimento, então, vocês têm que escolher ambiente e aula ali, é importante que escolha ambiente e aula, coloque no telefone para contato, e o tópico aqui é também ambiente e aula docente, e assunto e mensagem. Aqui, uma solicitação, os colegas, é que coloquem a mensagem que discrimine bem qual é a questão. Às vezes, chega questões muito superficiais, assim, que fica difícil para nós entender qual é o problema, ou qual é a solicitação do professor ou mesmo do aluno. Então, a dica aqui é que se coloque o máximo de informação possível aqui. Inclusive, dá para anexar a tela. É possível anexar a tela aqui, então, se está dando um erro ali, eu verifico que está dando um erro, posso capturar a tela e enviar no atendimento. Então, procure nos colocar o máximo de informação possível. Bom, então, no atendimento, além de colocar questões, dúvidas, problemas, que também podem ser discutidos lá na Rede Nath, o atendimento é outro canal para sanar eventuais dúvidas, nesse sistema de atendimento, vocês podem pedir uma coisa também, que é o ambiente de prática. Ou seja, vocês podem pedir a abertura de uma disciplina para praticar. Não é a abertura de uma disciplina para dar aulas. É para praticar e para criar a disciplina. Então, ah, eu não conheço o ambiente de aula, eu não conheço a versão do Moodle, eu gostaria de testar, experimentar, errar, praticar e já preparar a minha disciplina. Onde é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer no E-Aula. Por que eu não posso fazer no E-Aula? Porque o E-Aula eu só consigo acesso após a realização da oferta. Ou seja, no momento que a unidade cadastra a oferta, ou seja, bota lá a minha disciplina, a turma, quem são os professores, a partir desse momento o E-Aula começa a ser configurado, ou seja, as informações são exportadas. Então, hoje, hoje, se eu precisar criar, eu não tenho a possibilidade de ir lá criar a minha disciplina ou praticar ou prepará-la no E-Aula. Eu preciso de um espaço de teste, de prática para a preparação. Então, eu posso solicitar no ambiente, no atendimento, esse ambiente de prática. Ok? E isso vai ser criado num outro servidor. Esse servidor é treinamento, que não é o servidor do E-Aula. É um servidor com a mesma versão do Moodle que está no E-Aula. É uma versão mais atualizada que a versão do Ava institucional, que é o Moodle antigo, digamos. No Ava institucional, então, roda uma versão um pouco mais antiga. E nesse ambiente de treinamento, ambiente prática, que não tem servidor de treinamento, o Moodle é mais atualizado. É o mesmo Moodle que roda lá no E-Aula. Então, alguns colegas ficam confusos, assim, o que é o E-Aula e o que é o E-Trenamento? O E-Aula é oficial, o E-Aula é integrado ao Cobal. O E-Aula é onde nós vamos dar aulas. Remotas, mas vamos dar aulas. Quando que eu posso entrar no E-Aula? Só posso entrar a partir da oferta. Então, se eu estou trabalhando nesse calendário alternativo em 2020 barra 1, ok, estou trabalhando lá, mas eu só entrei no E-Aula a partir do momento que foi feita a oferta lá em junho, ou um pouquinho antes de junho. Para o próximo calendário, que vai ocorrer a partir de 1º de outubro, lá no final, lá de setembro, será feita a oferta. No momento que a oferta for feita no Cobal, eu começo a ter acesso ao E-Aula. Então, para solicitar esse espaço aqui para eu já criar disciplina desde hoje, eu acesso o atendimento, atendimento do E-Aula, ambiente e aula, e solicito, então, um ambiente de prática. Tem um texto aqui, mas é só solicitar esse ambiente de prática. Ok? Será que ficou claro a diferença sobre a aula, o que é? E o e-treinamento, o que é? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vamos conversar mais para o final. Bom, aí, ao solicitar o ambiente de prática, se vocês quiserem, a gente pode carregar um template, um exemplinho, ou seja, a disciplina não vai vazia para vocês, a disciplina vai com um modelinho ali de aula com algumas coisas já, com um exemplo de cabeçalho, com uma imagem, até vai uma imagem de uma disciplina minha, na verdade, aqui é a imagem do meu colegiado lá, de reuniões de eletrônica, colegiado que eu atuo mais perto, digamos, mas, claro, atuo em vários, mas a eletrônica é onde eu participo das reuniões de colegiado. Então, coloquei uma imagenzinha ali, um esboço de texto, até um texto fictício, um cabeçalho, então, basicamente, eu vou mostrar, ver se está no ar aqui. Vamos ver aqui, aqui. Então, esse template, exemplinho, ele vem já com algumas informações, esse aqui, no caso da minha disciplina, mas é parecido com esse, ou seja, uma imagem, um texto, um cabeçalho em cima, e uma estrutura parecida com essa, assim, eu sempre faço, assim, conteúdos e atividades, sempre separo, sempre coloca um texto aqui. Então, vem um, hoje está muito na moda, um fake, vem uma disciplina fake para vocês, um exemplinho ali de como ela pode ser estruturada. Ah, não é nenhuma normatização, não é, não estamos dizendo como deva ser uma disciplina organizada no EOLA, mas uma sugestão de organização. tá, tá, então, se vocês quiserem, ao solicitarem o ambiente de prática, peçam também com o template, se vocês quiserem. Tá, então, basta pedir ali, tem aqui, por exemplo, gostaria de solicitar o ambiente de prática, né, para disciplina tal, né, pode-se pedir mais de um ambiente de prática, com o template, com a disciplina modelo. se não falar nada, vai ser criado vazio, tá, se quiser o template, basta solicitar, tá, uma simples sugestão ali de organização. Bom, o atendimento, então, ele funciona por ticket, a gente coloca o texto, faz as perguntas, comunica eventuais problemas, né, então, tudo é feito via texto, digamos, texto, imagens, né. A gente está criando um serviço, a partir dessa semana, que são as salas de atendimento. Então, vocês podem solicitar também, no mesmo local aqui, no atendimento, vocês podem solicitar um atendimento na sala. Ou seja, aí vocês vão para dentro da sala, com dois bolsistas, e aí vocês podem conversar, a respeito de eventuais problemas, a respeito de eventuais dúvidas, aí os bolsistas vão tentar atender da melhor forma possível. Aí vai ser mais pessoal, vai ser mais dialogado, né, então a gente pode compartilhar telas, pode passar vídeos. Ah, então, como se fosse, né, essa webconferência aqui, onde a gente conversa a respeito de algum problema. Tá, para isso, basta agendar, solicitar um horário, eventualmente, podemos não ter o horário disponível, mas tem, tem sala pela manhã, tem sala à tarde, tem sala à noite, tá, então é um serviço que estamos iniciando. A gente vem fazendo alguns testes, mas, a princípio, essa semana devemos oferecer já de forma mais organizada, digamos, que a gente fez já testes informais, fizemos várias reuniões com vários atendimentos nesse formato, sempre quando algum atendimento via ticket não era resolvido no primeiro ou no segundo ticket, se ele fosse, quando ele era reaberto, se passava para uma sala. Ah, então, isso, vamos divulgar no site, na página, logo em seguida. Bom, o e-aula, o acesso ao e-aula, ele é no endereço e-aula.fpel.edu.br, a autenticação de todos esses serviços que eu tenho falado, sempre que pede CPF 100 é o mesmo, CPF 100, há uma integração de autenticação, tanto no servidor, para a gente praticar lá, para preparar a disciplina, a disciplina que é o e-treinamento, quanto o e-aula, são, é o mesmo CPF 100. E o acesso, então, vou colocar aqui, ao entrarmos na disciplina, claro, ela vai estar vazia, e uma coisa importante, que eu solicito aos colegas, é isso aqui, a questão do perfil. Organize um pouco o perfil, coloque algumas informações, mas mais do que isso, uma imagem lá, uma imagem de vocês, é importante, quando a gente for trabalhar no ambiente remoto, se tem essa imagem, a gente vai criar algum fora, a gente vai entrar em contato com os alunos, via mensagem, de alguma forma, então, é importante que tenha no perfil, pelo menos, a foto. Se tiverem a possibilidade de colocar também algumas informações, sobre questões acadêmicas, é interessante colocar no perfil, ok? O perfil parece, às vezes, que é uma bobagem, mas é um recurso extremamente importante. E também solicitem aos alunos, que coloquem a imagem, pelo menos, quando a gente está conversando com aluno ali no fórum, por exemplo, dialogando com ele, é importante que tenha a imagem. Bom, sobre a utilização, a gente não vai entrar a fundo aqui, nos recursos, mas para que vocês tenham uma ideia, principalmente os colegas que já usaram a AVA institucional, que é uma versão um pouco mais antiga do Moodle, essa versão mais nova, ela tem um menuzinho aqui à esquerda, mas onde mostra, basicamente, os cursos que eu estou, na verdade, as disciplinas, o Moodle, tudo é curso, mas mostra, então, as minhas disciplinas, mostra os tópicos da minha disciplina, depois que eu criar, mas o mais importante é que o menu está desse lado direito, olhem aí, eu posso até ocultar esse menu da esquerda, ele fica maior, fica mais confortável para trabalhar. E o importante, aqui, os menus, os itens importantes de configuração da plataforma, estão à direita, então, os colegas que trabalharam já no AVA institucional, aquele AVA antigo, o menu, o Moodle, um pouco mais antigo, a diferença básica entre as duas plataformas, ou seja, entre o AVA institucional e o E-Aula, é que o E-Aula, essa versão mais nova, o menu é à direita, ok? Principalmente, esse item aqui, que a gente vai utilizar, eu cliquei ali, ativar e desativar a edição, que no AVA institucional, era à esquerda, e agora é à direita. Veja a minha disciplina aqui, ela está não no modo de edição, está construída aqui, as 12 semanas, esse é o calendário, em curso, está no modo de não edição, se eu quiser alterar, ou criar, incluir mais tópicos, sempre, devo ativar a edição. Aí ele fica um pouco mais, desengonçado, um pouco mais feinho, fica mais poluído, mas aqui ele coloca, então, os componentes para manipulação, para edição. Então, o importante aqui, difícil nessa oficina, a gente entrar muito em detalhes, mas, esse menu, então, é onde eu acesso, toda a parte de configuração. Eu tenho, inclusive, esse mais aqui, eu acesso mais itens, de configuração. E posso ocultar, e mostrar, esse menu da esquerda. Esse menu da esquerda, então, quando a gente oculta, a gente fica com mais espaço de trabalho para a disciplina, que é o centro. É sempre importante ver aqui os participantes, aqui os meus alunos, por exemplo, os professores que colaboram comigo. Na verdade, eu colaboro com o professor, porque essa disciplina não é minha. colaborei apenas, nesse semestre, porque as minhas disciplinas eram práticas, e o entendimento, na época da oferta, foi que eu não poderia, disciplinas práticas, não poderia ofertar. Na verdade, agora podem, porque são disciplinas que hoje, se tem entendimento, que não há problema algum, se trabalhar essa disciplina, a minha disciplina, por exemplo, que é linguagem, programação e algoritmos. Então, a gente vai ofertar a partir desse próximo calendário. Mas, enfim, o ambiente, ele é muito similar ao Ava Institucional. Então, para quem trabalha no Ava Institucional, não deve ter grandes dificuldades. Uma disciplina feita no ambiente de prática, ou uma disciplina feita no Ava Institucional, pode ser restaurada, pode ser trazida para cá, a partir de um arquivo, que eu gero de backup. Então, depois que eu trabalhar lá no e-treinamento, ou depois que eu fizer também no Ava Institucional, se for o caso, eu posso lá gerar um arquivo de backup, largo na minha máquina, gravo na minha máquina, e depois venho aqui e restauro. A disciplina que for criada, então, no e-treinamento, pode ser restaurada sem nenhum problema para cá, ou a disciplina que for criada no Ava Institucional, pode ser restaurada para cá sem nenhum problema. Só que só vai poder ser restaurada somente depois da oferta. Então, lá perto de outubro. Então, é inviável a gente esperar a oferta para criar disciplina, para trabalhar disciplina, esperar a oferta e esperar que a aula seja aberta para nós. É inviável, não vai dar tempo, com certeza não vai dar tempo. Então, crio no e-treinamento, ou crio no próprio Ava Institucional, se eu já tiver um espaço lá, e depois, então, eu gero o arquivo de backup, e aqui faço a restauração, utilizo o módulo de restaurar. Ok? Existem vídeos que fizemos no próprio, na própria rede Nath do IBET, esses vídeos, e o pessoal do atendimento está capacitado para mostrar para vocês como fazer backup e como restaurar. Então, é um processo relativamente tranquilo. Os tópicos, é importante sempre saber que o Moodle tem aquela divisão que a Fabiane tinha mostrado, atividades e recursos, as atividades, onde o aluno interage, onde a gente interage com o aluno, coloco lá, por exemplo, em atividades uma tarefa, ele tem que mandar um arquivo, eu coloco um fórum, ele tem que participar de uma discussão, eu coloco um questionário, ele tem que fazer as questões, Então, atividade é onde há mais interação. E nos recursos, eu disponibilizo o vídeo, eu disponibilizo uma página com informação, eu disponibilizo o link, então, são os recursos. Então, o Moodle é dividido entre atividade e recurso. Ok? Então, sobre trabalhar no Moodle, nesse encontro nosso aqui, não temos como entrar muito nos detalhes ali, a gente precisa de mais tempo. Mas o que eu recomendo aos colegas é que verifiquem, né, esses materiais que a gente tem ali na Rede Nath, tem muitos tutoriais sobre o Moodle, a nossa curadoria, que eu vou falar depois também, tem mais material sobre o Moodle, tem cursos que a gente pode fazer sobre o Moodle, cursos na URG, cursos em alguns institutos federais, então, tem vários cursos que são auto-institucionais, ou seja, a gente vai fazendo lá, vai verificando os materiais, vai verificando os vídeos, e a gente vai realizando. Ok? Bom, sobre a frequência, frequência eu vou mostrar, também temos vídeos sobre a frequência, vou mostrar rapidamente aqui no Cobal, o Moodle de Registro de Frequência. Então, tem lá na rede Nath, e no próprio, essa parte de materiais, aqui, ó, tem esses dois vídeos aqui, nos materiais de apoio, eu estou aqui, tem esses dois últimos vídeos que falam sobre a frequência. Vou falar aqui resumidamente, que para registrar a frequência, a gente deve usar a aba, aqui, ó, no novo, né, vou registrar a frequência, o conteúdo, a gente deve usar essa aba aqui, ó, registrar frequência manualmente. Nesse espaço aqui, vão aparecer horários, né, os dias onde eu tenho horários de encontro síncrono, mas podemos descartar isso, não fazer o registro por aí. A gente pode fazer o registro sempre aqui, ó, registrar frequência manualmente. E aqui eu vou informar uma data, eu tenho que fazer um fechamento semanal das informações, então uma data, eu coloco por semana, é no meu caso, como é que eu fiz aqui, ó. Sempre as segundas-feiras, eu faço, fiz o registro, ó, dia 22 de junho, dia 29 de junho, dia 6 de julho, e assim fui fazendo. Então, vem aqui que tem 12 semanas. Sempre num dia da semana, fiz o fechamento. É, eu registrei no início da semana, né, dia 22 de junho foi o primeiro dia, quando cumpria lá, chegava no dia 29, eu fazia o registro no dia 22. Mas isso não é uma regra, eu posso fazer uma semana depois, eu posso, eu tenho que ter um momento de fechamento da semana, e aí eu registro a frequência. E conteúdo diário também, que eu ministrei. Então, no meu caso, a minha disciplina é de 72 horas, eu faço fechamento de 6 horas semanais. Então, a minha disciplina, normalmente, no calendário presencial, ela seria de 4 horas, né, que eu acho que é uma carga horária bem comum, digamos, então, não sei se é a mais, é a que tem mais na universidade, mas eu, em geral, quando eu ministro disciplinas, elas são de 72, elas são de 68, são de 72 agora, e 4 horas semanais. Essas 4 horas semanais, nesse calendário que é mais concentrado, ela passou para 6 horas semanais. Então, eu faço o registro naquela aba que eu mostrei para vocês. Registrar a frequência manualmente, então, eu escolho a data, vou botar uma data fictícia aqui para mostrar. E boto aqui, ó, 6 horas. Ok? E aí, salvo. E ele abre, então, 6 espaços para dar... Eu botei 5. Vou excluir essa aqui. Sempre registrar manualmente, escolho a data. 6. Salvo. Ah, ele vai abrir os 6. Ué, ele está abrindo... Ah, não, é que eu não estou... Acho que ele não está minimizado. É, agora sim. Dá para enxergar ainda. Não estava abrindo a barra de volagem. Mas está aqui, então, as horas. Quando eu registrar falta para o aluno, vou registrar 6 naquela semana. É como se eu tivesse dado 6 aulas naquela semana. Como vai ser isso, aí depende do professor, depende do colega como que vai fazer para registrar. Então, eu posso... Eu preciso acordar isso com eles. Se eu não acordar com eles, pelo menos divulgar bem com eles como é que eu vou fazer essa frequência. Então, eu posso dizer que eles têm que participar de um fórum, eu posso dizer que eles precisam fazer uma determinada tarefa que eu vou passar por semana, eu posso dizer que eles precisam, pelo menos, acessar o sistema e aqueles que acessarem, eu vou dar a presença. Então, isso vai depender de como o professor vai fazer esse registro de frequência. E, além da frequência, registrar o conteúdo também que foi dado na semana. Esse registro, normalmente feito semanal. Ok? Vou aproveitar aqui que eu estou no cobalto. Vou mostrar um outro módulo aqui. Vou aproveitar que a gente está aqui. que é esse aqui, turmas no e-aula. Esse turmas no e-aula, eu faço a integração, vou escolher aqui uma turma do calendário alternativo. Aqui eu faço a integração de participantes externos. É importante que a gente entenda que todos os participantes lá no e-aula da minha turma, eles estão, de alguma forma, cadastrados via cobalto. Então, eu não consigo entrar lá no e-aula e incluir um participante. Eu não posso entrar lá no e-aula, nem tenho como fazer isso, entrar lá no módulo, participantes lá no e-aula e incluir alguém. Todas essas pessoas, elas devem ser incluídas via cobalto. Então, os meus alunos, automaticamente, irão para a minha turma no e-aula. Meus colegas professores irão automaticamente. Os colegas professores que colaboram na minha disciplina irão automaticamente como participantes lá da comunidade de aprendizagem lá do e-aula. monitores, eu preciso incluir. Eu preciso incluir, mas eu incluo aqui nesse módulo. Então, esse módulo fica, professor, cadastros, turmas no e-aula. Aqui eu entro, turmas no e-aula, escolho a disciplina. Obviamente, ela tem que estar ofertada. E aqui, então, eu incluo. Eu tenho quatro tipos de participantes externos. Um é intérprete de Libra, se eu precisar contar com o apoio do intérprete. Eu preciso incluir ele como participante. Ou monitores. Eu tenho três tipos de monitores. Aqui está a descrição. O monitor mais básico, tem pouco acesso aos recursos do e-aula. É quase como se fosse um aluno. Eu tenho monitor moderador, que fica no meio do caminho, pode fazer algumas coisas. Tem aqui o que ele pode fazer. E o monitor avançado. E aí, tomem cuidado com o monitor avançado. Porque aqui eu estou incluindo o monitor, mas, na verdade, ele tem todas as funções de um professor. Todos, é como se fosse um professor. Então, esse, tomem cuidado ao incluir. Para incluir, basta digitar parte do nome aqui. Ele vai aparecer. Aí, coloco o nome. Escolho o nome correto. Escolho o tipo. Se for intérprete, monitor básico, moderador ou avançado. E adicionar. Ao adicionar, ele participa, ele vai entrar aqui nessa grade. Depois que ele estiver nessa grade aqui, eu clico nesse botão que está bem assim. Ao clicar nesse botão, eu jogo essa informação, essa participação, lá para o e-aula. Ok? Então, esse módulo, ele serve para incluir esses participantes externos. E ele serve também, este botão aqui, para atualizar os participantes no e-aula. O que significa isso? Além dessas pessoas aqui, eventualmente, algum aluno que foi matriculado naquele dia. Então, digamos que hoje esteja sendo feito um ajuste matrícula na minha turma, eventualmente, entrou algum aluno na minha turma. Esse aluno que entrou na minha turma hoje, ele só participa do e-aula amanhã. Porque ele vai ser jogado, vai ser atualizado, a integração é feita na madrugada. Se por acaso, um aluno entrar em contato comigo e eu tiver disponibilidade, eu posso clicar nesse botão, entrando aqui, fazendo todo o processo aqui de entrada. Entro na minha turma. E se eu clicar no botão, esse aluno que iria só amanhã, na verdade, iria durante a madrugada, ele vai naquele dia. Então, esse é um módulo importante em que vários colegas tiveram dúvidas a respeito dele. Então, a gente sempre na oficina gosta de reforçar. E aqui, então, tem também alguns vídeos que falam sobre essa integração. Cadê o videozinho? Aqui. Integração cobalto versus aluno. Tem um vídeo aqui. E no próprio módulo, esse botão de ajuda está bem feito. O pessoal da Projic colocou bastante informação aqui de como atualizar. Então, tem as telas aqui, explica os tipos de monitores. Tem uma boa quantidade de informações. O outro módulo que é do Moodle, que aí eu peço atenção aos colegas, que é o livro de notas. O livro de notas é um módulo que recebe todas as notas dos alunos. Então, eu preciso configurá-lo para que ele funcione como um apoio e não me atrapalhe, digamos assim. Ele precisa estar bem configurado. Ele tem uma série de detalhes, nós temos alguns tutoriais a respeito. O pessoal do atendimento tem estudado muito todos os recursos do livro de notas. Mas a minha intenção aqui é só dizer para que ele serve. ele serve para receber todas as notas dos alunos e ele permite que a gente coloque cálculos, ou seja, pesos, determinadas contas que eu preciso fazer em relação a diferenciar um tipo de atividade. Eu posso criar categorias de avaliações. Então, ele é bem poderoso em termos de recursos. Só que, claro, ele não é assim tão trivial de configurar. Então, temos alguns alguns tutoriais e tem o pessoal do atendimento que pode nos ajudar. Então, o livro de notas, fazendo uma analogia, é o Excel, é uma planilha eletrônica embutida, incorporada ao Moodle. Recebe as notas de forma automática. Uma dúvida que os colegas têm agora no final, estamos no final do semestre, recebemos várias consultas a respeito é, tá, e o Cobalt? Como é que a nota vai do e-aula para o Cobalt? A minha resposta é a seguinte, a nota vai para o Cobalt como sempre foi, digitado. Então, ela não tem esse retorno. Não existe nada, nenhum retorno do e-aula para o Cobalt. Então, eu preciso digitar essa nota. Eu digito a nota, apenas a nota final. Digamos que eu faça uma avaliação por semana, digamos que eu faça uma avaliação processual, digamos, com os meus alunos. Eu vou ter várias notas parciais. Essas notas parciais, eu não preciso catastrar no Cobalt. Seria um trabalho muito grande, um retrabalho, digamos, de ficar digitando tudo no Cobalt. Então, reforço aos colegas, o que precisa digitar no Cobalt, obviamente, o que precisa digitar a nota, é a nota final. Ao estilo TCC, como se faz no TCC. Digita a nota, duplica ela para que o cálculo fique correto. mas apenas a nota final. Depois eu faço exame, eventualmente, digito o exame também. Tem que ficar corretamente digitado e tem que bater essas informações entre o que tem no e-aula e o que tem no Cobalt. Anotem as dúvidas e a gente conversa um pouco mais no final. webconf. webconf. A webconf, essa que a gente está trabalhando, digamos, agora, nesse momento, é a webconf externa. A gente apelidou ela de webconf externa. E a webconf do e-aula é uma webconf interna, ela fica vinculada, ela fica ligada, ela fica, ela é automaticamente criada, a gente não deve, a gente não cria essa webconf. Então vejam aqui, vocês estão vendo a minha disciplina. E ela vem aqui, automaticamente na parte de cima aparece a webconf. Ela fica mais ou menos por aqui, ela é criada mais ou menos. Aí eu ajustei, botei um rótulozinho para ficar um pouquinho mais organizadinho aqui e ela aparece, então, em algum ponto aqui na parte de cima. Não apaguem, por favor, se não forem utilizar, deixem ela oculta, mas é interessante que não se apague, em algum momento a gente pode precisar. E ela é criada automaticamente. O interessante, né, e essa sala, ela já vem assim pré-configurada e as gravações, até agora eu apaguei, mas as gravações ficam aqui abaixo. Ah, então acho que eu tenho uma tela aqui que dá para mostrar. Então vai ficar fácil para os alunos, ó, porque as gravações ficam aqui abaixo. Então as aulas que a gente ministrar, os encontros síncronos, para falar a verdade, que a gente ministrar, no outro dia eles são disponibilizados à nossa comunidade. Então somente os alunos e professores daquela turma, né, vão poder acessar, mas elas já ficam aqui abaixo. Então fica fácil de acessar. E a diferença, aqui é igual, né, a entrada é similar. A diferença, então, que quando a gente entra na webconf da turma, a webconf integrada, ela já entra gravando. Aí eu não vou ativar a gravação. Automaticamente ela já vai gravar. Se eu não quiser gravar, eu faço o procedimento de clicar aqui e ele vai parar de gravar. Tá? Então se eu não quero gravar esse encontro síncrono, vai ser um encontro pra tirar dúvidas, eventualmente, então não vale a pena gravar. Eu entro, a primeira coisa que eu faço é desativar a gravação. E aí os alunos vão entrar e a gente vai proceder normalmente. Um pedido aos colegas aqui, que é um pedido da Projic, é que encerrem, ao sair da sala, não fechem a janela, encerrem a sessão. Então antes de fechar a janela, encerrem a sessão. Porque se não encerrar, vai ficar aberto. Se eventualmente estiver gravando, vai continuar gravando. Se tiver alunos ali dentro, vai continuar gravando os alunos ali dentro, mesmo que eu não esteja na sala. Então, e que isso não aconteça, eu encerro a sessão. Ela não fica aberta. E é muito ruim deixar aberto porque vai ficar consumindo recursos. Consumindo a banda, consumindo memória dos servidores, consumindo todos os recursos computacionais. então, importante que se encerre a sessão. Essa webconf integrada, então, ela tem a limitação de 50 usuários. 50 é o número que nós temos agora. Eventualmente, com os novos servidores, pode ser que se aumente um pouco. Mas, a princípio, a limitação, planejem as aulas para 50 usuários. digamos que eu queira mais, eu quero 100 alunos na minha turma. É o número grande. Mas, se eu tiver 100 alunos na minha turma, eu vou precisar gerenciar os encontros síncronos. Então, eu vou ter que avisar os alunos que eu vou administrar dois encontros, um tal hora e outro tal hora para os primeiros 50. Os próximos 50 vai sendo na outra hora. Ou, então, eu posso criar grupos dentro do e-aula e já aloca esses alunos em grupos para a webcomp. Então, eu posso, eu vou ter que gerenciar de alguma forma. Porque a capacidade é de 50. Imagine uma sala física onde cabem 50. Eventualmente, alguma reforma pode ser feita para ampliar essa sala. Nós seremos comunicados. Mas, a princípio, hoje, 50. A recomendação é que, nesses encontros síncronos, não se registre faltas. Então, eu posso registrar eventualmente, a gente tem comentado, eu posso registrar a presença dos alunos, posso verificar que determinados alunos estão presentes, ok. Mas, a falta é muito complicado de registrar. Então, eu tenho que dar oportunidade para que esse aluno assista, por exemplo, a gravação. Eventualmente, que a partir da gravação ele faça alguma tarefa. E aqueles que não fizerem o período, sei lá, de uma semana, aqueles que não assistirem a aula no período de uma semana, que não fizerem a tarefa, aí eu tenho que definir. Aí, eventualmente, dou a falta. Mas não falta porque ele não assistiu. Não é uma falta por não estar presente, digamos, naquele momento, naquele horário. É porque a webconf, esses encontros síncronos, eles são um pouco complicados. A gente viu hoje mesmo, tivemos um exemplo na prática do problema que deu. Eventualmente, esse problema foi no servidor, mas poderia ter sido comigo. Sou professor, poderia ter sido com um aluno. Então, pode ser um problema de conexão e foge ao que o aluno pode fazer. Então, não registrar falta. E máximo de 50% da nossa carga horária. Então, aquela minha disciplina que eu estou ministrando, que eu mostrei para vocês, eu poderia, no máximo, ministrar três horas por semana de encontro presencial, encontro síncrono, digamos. Eu confesso a vocês que eu acho muito. Três horas semanais de encontro síncrono para uma turma, eu acho muito. Mas é, o máximo que se recomenda é isso. As outras três horas, digamos, são atividades assim como isso. O guia docente, outro recurso, que a gente está disponibilizando, atrasou um pouco, mas essa semana, com certeza, a gente vai disponibilizar e dar ampla divulgação. Teremos vários capítulos, vários temas, mas muito do que vai estar no guia docente e é o que a gente vem conversando aqui nesse encontro. Ah, então, sobre recursos ali do e-aula, recursos do Moodle, essa parte de integração, então, tudo vai estar nesse guia. Ele está com em torno de 60 páginas. Ele tem uns espaços, assim, uns links que procuram dar alguma dinamicidade, ou seja, um capítulo lá que trata de, sei lá, sobre tarefas. O capítulo trata de tarefas. Ele traz esses links para a nossa curadoria e traz links também para a fóruns de discussão, ou seja, além da informação que consta ali nas páginas daquele capítulo, ele convida o leitor para que acesse mais informações e convida o leitor para discutir sobre aquele determinado capítulo. Então, a gente tem espaços de discussão que são vinculados ao guia. O guia estudantil segue um pouco essa lógica com menos acesso, digamos, a links externos, mas com informações básicas ao estudante. resgate. Resgate, talvez fosse interessante, não sei se a Verônica está por aí comentar um pouquinho. Verônica, está aí? Oi, Verônica. Tudo bom? Tudo bem. Assim, eu tomo uma água. É um prazer imenso estar aqui, porque eu sou cria de muitos professores que estão aqui. É muito bom, de alguma forma, não rever, mas ter contato com vocês. E sou bolsista atualmente do Nath e produzo algumas ações a respeito do resgate. Entendendo, né, que agora nessa nova modalidade a gente pode ter um índice de evasão um pouquinho maior do que a gente tinha no presencial, né? Então, por isso que o Nath se preocupou em pensar em algumas ações. Dentro do resgate, esse aqui é uma forma de obter relatórios. Nós temos várias formas de obter relatórios dos alunos. Nesse momento, a gente vai se deter mais em como ver se esse aluno está ou não acessando o e-aula. Então, você vai num ícone no canto esquerdo, onde diz participantes, e logo em seguida você vai ver usuários inscritos. E aqui você vai observar todos os alunos que estão inscritos e ver qual foi o último acesso desse aluno. Pode passar, por favor, Cris? Aí aqui, eu posso selecionar, né, o aluno que vamos supor nunca acessou ou que você quer mandar uma mensagem, você vai selecionar ele para poder enviar a mensagem. Pode passar, Cris, que eu acho que é no próximo slide, que é aqui. Aí você tem a opção de enviar mensagem para aqueles dois alunos que foram selecionados. Aí você vai escrever ali a mensagem e imediatamente já pode enviar. Pode passar, Cris. Aqui também, nesse link, você seleciona o aluno para poder ver o perfil desse aluno, qual a descrição, para poder conhecer um pouquinho melhor desse aluno. Pode passar. E aqui são algumas, alguns e-mails, né, que a gente criou para enviar para os alunos que nunca acessaram um e-aula, né, e, na verdade, a gente quer, assim, deixar claro que a gente não vai mandar e-mail para os alunos que estão matriculados, vamos supor, em determinada disciplina. O objetivo do resgate NAT, neste momento, é identificar possíveis alunos que estão tendo dificuldade em acesso, em entrar na plataforma, né, então, não é, assim, por disciplina, e sim de maneira geral. Pode passar, Cris. E aqui, a gente, junto com o guia docente, o guia estudantil, a gente vai, está produzindo um guia do resgate, que é um material para poder auxiliar os professores de como fazer esse resgate, de como obter os relatórios, os relatórios por atividade, né, e junto com esse guia, a gente fez um recorte, né, de uma live do professor Antônio Maurício, em que ele trata, né, sobre essa importância do resgate desses alunos. E eu acredito que nos próximos dias a gente já vai ter esse guia em mãos. Acho que era isso, e me coloco à disposição no que eu puder ajudar, estamos aí. Obrigado, Verônica. Pessoal, então, como a Verônica falou, o resgate que o Nath faz é tentar buscar aqueles alunos que não acessaram a plataforma, tentar descobrir o que aconteceu que o aluno não acessou a plataforma. Então, ele se matriculou e não entrou no campus, digamos, nem botou o pé no campus. Então, por que que não botou o pé? Então, a gente procura saber e conversar com o aluno. Se o aluno botou o pé dentro do campus, ou seja, acessou a plataforma, o Nath não vai atrás dele para ver se ele entrou na disciplina A, disciplina B, se ele está fazendo as disciplinas corretamente, isso aí a gente, enquanto o Nath não investiga. Então, a partir daí é como professor. Eu dou a disciplina eletrônica, aquela lá, a gente recomenda que eu verifique ali, os alunos A, B e C não acessaram a minha disciplina, ou fazem 15 dias, ou fazem 20 dias que eles não acessam. Então, pode ser interessante dar um e-mail, tentar entender o porquê que eles não estão acessando, e tem esse guia, então, para mostrar aonde que eu clico, onde é que eu acho o aluno, onde é que eu vejo os relatórios, tem modelo de mensagem, mas, obviamente, isso nada não é normativo, é uma sugestão, é interessante que se faça, os alunos, em geral, eles atendem bem, eles se sentem prestigiados com esse contato, mas fica a critério do professor. Se o professor também tiver um monitor virtual, isso é uma excelente atividade para esse monitor, devem abrir editais agora em breve para monitores virtuais, depois monitores voluntários, então, esse tipo de atividade é perfeita para o monitor, de fazer, e atrasar os alunos, tentar trazer o aluno de volta, e aqui tem, então, como a Verônica falou, parte de uma live que o professor Antônio Maldito da FAI fala sobre esse processo de tentar buscar o aluno. Então, basicamente, vai ser um guia, a gente vai disponibilizar ele já em seguida. Curadoria. Esse termo aqui, ele basicamente está relacionado a buscar bons conteúdos. Então, os autores, hoje, os especialistas, estão nos dizendo que não devemos sair a criar conteúdo para tudo, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de calendário remoto, ou ensino remoto emergencial, devemos, antes de preparar determinados materiais ou nossos conteúdos, verificar se não existem bons conteúdos à disposição. Ah, no YouTube, lá não tem, na universidade, na USP, na URGS, já não tem bons materiais a respeito daquele determinado tópico que eu preciso tratar. Se existir, vamos utilizá-los. então, esse é um conselho, assim, não é meu, nem é um conselho do Nath, mas é um conselho de especialistas, eles estão nos dizendo isso. Aí o Nath, ele faz isso, ele faz essa curadoria, o Nath vai atrás de bons conteúdos, ao invés de sair a produzir vídeos ou sair a produzir materiais de tudo. Claro que produzimos muito material, desde junho até hoje já produzimos vários vídeos, vários vídeos ali, mas são vídeos que a gente não encontrou similar. Por exemplo, sobre a integração entre a aula, entre cobalto e aula. Qual universidade vai ter um vídeo que fale sobre isso? Nenhuma. Fora nós, porque é uma plataforma nossa. Mas o que for possível encontrar, a gente tem, é possível utilizar de outras universidades, a gente vai atrás e tem selecionado. Então, eu recomendo aos colegas que consultem a nossa curadoria. Então, a curadoria, é importante reforçar quando eu falo de curadoria, eu estou falando sobre dois aspectos. Um aspecto é a curadoria que o Nath faz para nós professores, com materiais, e a outra curadoria é de nós, professores, pensarmos em fazermos e realizarmos a nossa própria curadoria dos nossos conteúdos, das nossas disciplinas. Verificarmos no YouTube, verificarmos artigos científicos, verificarmos inúmeras fontes, a própria Fabiane falou ali, dos reperatórios, tem na própria rede de Nath, do Instituto, tem ali, aonde procurar alguns materiais. Mas agora, peço atenção aos colegas da nossa curadoria do Nath. Então, está nesse endereço, vou acessar o site ao vivo. Está aberto aqui, eu fechei, bota aqui. Então, aqui no site do Nath, tem aqui o item de curadoria. Já está aberto aqui, mas é no suporte aqui, tem curadoria como primeiro item. Basicamente, é isso aqui. Por enquanto, temos esses ícones, esses tópicos, essas informações, mas outros, vamos colocar aqui embaixo outros, mas a princípio temos esses. Alguns dessas informações estão já dentro da RedNath. Outras, ainda não. Outras, a gente colocou muito recentemente, então, estão apenas aqui na curadoria. Então, eu sugiro que os colegas verifiquem, deem uma olhada aqui sobre produção de vídeo aula. Basta clicar e ele abre aqui o nosso softwarezinho. É um software que a gente está utilizando que tem, então, links que nós catalogamos, informações que nós catalogamos. Então, aqui, vídeo sobre solução, compressão de vídeo, tutorial de como criar conta para o YouTube, como gravar suas aulas em casa, produção de vídeo com smartphone. Então, tem muito material da URGS, de IFS, software LUM, o ABS Studio. Então, bastante material. Sobre direitos autorais, também, coletamos vários links. Essa é uma dúvida recorrente. Então, aqui tem recomendações recomendações sobre direito de imagem, as leis, licença creative commons. Tem muito material. Alguns, como eu já falei, estão lá na Rednate, outros estão só aqui. Então, aqui já tem uma boa quantidade de materiais. E um dos principais, digamos, é esse do MEI, que é sobre o Moodle. e aqui a gente separou em itens, sobre tarefas, questionários, fóruns. Ao clicar em cada um desses, a gente vai para a nossa curadoria, digamos, e os links sobre as informações. E aqui, em especial, acho que todos são interessantes, o livro de notas também, tem tutoriais sobre o livro de notas, tem vídeos sobre o livro de notas. Mas eu acho que um dos mais interessantes é esse aqui, cursos. Ao clicar aqui, existem, ou são mostrados, alguns cursos da URGS, da UFSCar, da UFSCar, de IFES. Então, tem vários cursos, cursos auto-institucionais. Ou seja, eu vou entrar e vou fazendo, vou lendo os tutoriais, vou assistindo os vídeos que são disponibilizados, inclusive ganho certificado. eles certificam. Só preciso me cadastrar nas plataformas. Em geral, obviamente, são plataformas Moodle, ou até sobre games, gamificação, muda o básico para professores. Então, são cursos que a gente visualizou e cursos que a gente, digamos, selecionou, achou interessante e podem ser feitos pelos colegas. Então, essa parte de curso está bem interessante. O prazer estar aqui com vocês, desculpe, o atraso, espero, e tenho, aliás, tenho certeza que foi produtivo até aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa do NAT, o FEPEL, que nós realizamos com a comunidade acadêmica durante, então, o calendário alternativo. era importante que nós entendêssemos, o Cristiano está abrindo aqui, eu perdi todos esses meus contatos e essas minhas, os meus links, mas, então, o Cristiano está apresentando. Nessa página do NAT, nós temos os resultados preliminares das pesquisas, são dados bem interessantes, as pesquisas, elas foram feitas para docentes e discentes que participaram e que não participaram do calendário alternativo. Por quê? Porque era muito importante que nós pudéssemos ter o retorno das pessoas envolvidas e as não envolvidas para que nós pudéssemos, a partir de então, definir algumas estratégias para o próximo calendário, que começa agora, então, dia 1º, pelo que eu vi, já foi aprovado pelo COCEP. Então, são dados bem interessantes, eu convido todos a participarem. Essa pesquisa foi feita, essa primeira rodada, no calendário alternativo, mas no próximo calendário remoto ela também vai estar sendo realizada, porque é um pouco da história da UFPEL, é um pouco como a nossa instituição está lidando nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que muitos de vocês responderam questionário e vale a pena verificar os dados. Era isso, Cristiano, obrigada. Obrigado, Zona. Bom, para finalizar, então, aqui, aí abri para a gente conversar, oficinas, essa oficina de monitores aqui, acho que é uma oficina importante, porque é interessante que se utilize os monitores, nesse semestre sobraram vagas, então foram abertos 140, eu acho que nem 50% disso foi preenchido, então sobraram vagas para monitores, então surgiram aos colegas que utilizem esse recurso e nós temos uma oficina que vai tratar de vários assuntos para que o monitor fique mais capacitado a nos ajudar, nós, enquanto professores, que a gente tenha um parceiro ali para ajudar. Cristiano, eu vi, de novo a Isabel, eu vi que tu falaste do backup, que a gente deu curso no AvaMoodle, no sistema não e aula, e a gente quer alguns materiais salvar para o próximo semestre, então tu faz um backup, é isso? É. E a gente pede o atendimento do Nat para orientar a gente? É, orientar sim, mas não é assim muito complicado, a gente tem os vídeos ali que falam, mas o processo basicamente é esse, assim, eu vou lá no Ava Institucional, entro no menu da esquerda, no caso do Ava Institucional, eu tenho backup, quando eu clicar ali em backup, ele vai gerar um arquivo, aquele arquivo eu tenho que fazer o download, jogo na minha máquina, gravo ele na minha máquina, é um arquivinho, gravo ele na minha máquina, o pessoal lá do Ava Institucional andou me contactando e pedindo assim, ah, pede para o pessoal apagar o arquivo, no momento que faz o backup, ele fica um arquivo ali, então eu baixo para a minha máquina e apague, então peço aos colegas, apaguem o arquivo porque eles estão com um certo problema de espaço em disco, mas então gravem o arquivo na própria máquina e aí entrem lá no e-aula e façam a restauração, só o cuidado, lá no e-aula, no e-treinamento, quando eu faço a restauração eu jogo por cima, então eu faço esse processo se eu tenho a disciplina no e-aula ou no e-treinamento vazia, porque eu vou trazer tudo que está lá no Ava Institucional e jogar por cima, então no Ava Institucional é backup, grava o arquivo e no e-treinamento ou no e-aula lá direto é a restauração deste arquivo. Professora, eu coloquei aqui no chat o link e os vídeos 6 e 7 falam exatamente sobre o assunto, mostrando um passo a passo. Obrigada. Só uma pergunta com relação a isso. Eu tenho a minha disciplina agora totalmente organizada. Ela desaparece quando eu vou reofertar essa mesma disciplina no próximo calendário? Não. Eu tenho que fazer esse backup agora? Não. Não. Está falando do e-aula, não é? Isso. Ela já falou. Vai ficar ali. Vai continuar ali. Vai abrir um novo espaço 2020 barra 2. vazio. Vazio. Aí, neste caso, se for a mesma disciplina, claro, turma diferente, né? Outro semestre. Eu entro na nova, vazia, e aí eu uso outro recurso, que é o importar. Vamos botar aqui. Que é bem mais prático e rápido. Esse aqui, ó. Está enxergando? Esse importar, ele busca na mesma plataforma. Ou seja, lá no e-aula. Imaginem agora, hoje é dia primeiro de outubro. Não, primeiro de outubro, não. 29 de setembro, hoje. Vai começar a aula daqui a dois dias. Eu vou ali e mando importar e eu vou jogar tudo de 2020 barra 1 para 2020 barra 2. Obviamente, mesma disciplina, turmas diferentes, semestre diferentes. Ele importa, joga tudo de uma para a outra. E a original se mantém. Essa é uma pergunta que o pessoal tem feito. Ah, quanto tempo vai ficar? Não temos essa informação ainda, mas vai ficar tempo suficiente. Até que se avise que não vai mais ficar, ou que vai se retirar. Por enquanto, vai ficar. Então, ao longo, até o final do ano, obviamente, o primeiro semestre ainda vai estar. Até quanto tempo? Não sei. Entenderam? É o importar. Claro que o processo, se o colega quiser fazer um backup, pode fazer um backup, grava na sua máquina e faz um restaurar depois. Não precisa, porque está na mesma. Mas também, se quiser usar o mesmo procedimento aquele, de gravar um arquivo e depois restaurar, vai funcionar igual. Só que o importar é mais prático. Neste caso, aqui está na mesma plataforma. Ficou alguma questão para trás? De novo, eu aqui, as notas, eu não entendi bem, mas tu tem que, vamos dizer, porque eu realmente não trabalhei com elas, mas tu tem que designar valores para cada tarefa e aí isso vai somar. É isso? É isso. Eu vou atribuindo lá as notas. Digamos que eu faça uma tarefa por semana para os alunos ali. Eles têm que mandar um arquivo ou pode ser um fórum de discussão, que eu avalio. Isso vai somando essas notas. Então, é como se fossem mini-provas, a avaliação processual. A simples chegada do arquivo já soma uma nota ou tem que abrir, dar um ponto? É, eu tenho que entrar e dar o feedback ali, dar a nota, dar um retorno para o aluno. Isso eu tenho que fazer. Não tem essa avaliação automática, não. E presença, frequência, se tu considerar, vamos dizer, os acessos, eles não somam. Acesso, eu quero dar um acesso e ser nota. Quantas vezes o assessor não tem isso também? Não, aí eu tenho que verificar ali daqui a pouco e criar algum artifício para marcar o acesso como uma nota. Isso eu não, acho que não tem como. O acesso que o pessoal faz é verificar se tem um acesso, bom, tem um acesso e dá a presença. Aí pega e dá a presença lá no Cobalto, digamos. Agora, transformar um acesso em nota, não. Não sei se tem uma forma. Não, é que a avaliação é o ponto mais crítico, né? Então, dividir em várias coisas, essa é a ideia que eu imagino. Avaliação processual, É. Desde a primeira semana passar uma tarefa. Só aviso os colegas, tomem cuidado, assim, com as tarefas em relação ao tempo que ele pode tomar. Porque se eu tenho uma turma de 50 alunos, eu pedir uma determinada tarefa, eu preciso dar feedback para cada aluno, né? Em relação à tarefa. Isso pode consumir um tempo inviável. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, mensurar o tempo que eu vou levar para corrigir cada tarefa e atribuir a nota. Então, isso pode ser complicado. Ou atribuir uma tarefa cada duas semanas, cada três semanas. Ok? E não precisa passar para o Cobalto essas avaliações parciais, né? Cobalto, se digita no final de semestre, a nota final. Se digita ela duplicada no final de semestre. É o que o pessoal, né? Todos nós estamos fazendo nesse exato momento segunda e terça-feira, registrando as notas até a décima segunda semana, fazendo fechamento para começar o exame essa semana. O que mais? Cris, eu até respondi aqui para a professora Ana Paula no chat. Ela pergunta se quem não ministrou, se conseguirá estar habilitado. Olha, professora, eu acredito que sim, porque a ferramenta é muito intuitiva e o Nath está à disposição, só para reiterar, então, Nath está à disposição, nós temos o canal de atendimento, nós temos as salas de atendimento, é possível que vocês, enquanto professores, solicitem um ambiente de prática para efetivamente já começar a ter acesso a esse ambiente, o Cristiano já deve ter falado para vocês, e é uma construção, professora, e não sei se vai lhe deixar mais tranquila, mas nós também estamos aprendendo com tudo isso, estamos aprendendo a cada disciplina, a cada oficina, com os questionamentos de vocês, com as dúvidas de vocês, então, estamos aprimorando todo o processo e eu tenho certeza que a senhora e todos os colegas vão sair muito bem, tenho essa convicção. Obrigada, Cris. Eu lembrei agora de um problema, que ocorreu no começo do semestre, o semestre começa, então, pelo que sabemos, dia 1º, então, começa dia 1º às 8 da manhã, então, disponibilizem as aulas de vocês antes das 8 da manhã ou às 8 da manhã do dia 1º. O que ocorreu no semestre agora, esse que está em curso, dia 22 de junho, começou, foi que vários colegas abriram seus materiais apenas na quinta-feira, digamos, ou na sexta-feira, considerando que tinha o encontro síncrono somente na quinta ou sexta. Vocês não imaginam o volume de reclamações de alunos em relação a isso. Os alunos, eles esperam poder acessar, nem que seja o cabeçalho da disciplina, dia 1º, às 8 horas da manhã. Então, a nossa aula começa dia 1º, às 8 horas da manhã, independentemente do encontro síncrono, que pode ser lá na outra semana. Se não me engano, é quinta-feira, né, dia 1º. Então, digamos que eu tenha uma aula somente na quarta-feira da outra semana. Não interessa para o aluno. O aluno vai reclamar, ele vai registrar a reclamação, porque às 8 horas da manhã ele quer acessar. E, às vezes, não é uma reclamação em relação ao professor, é uma reclamação assim, que ele acha que tem alguma coisa errada. Ele acha que não se matriculou, porque ele entra e o sistema está fechado, não aparece para ele. Então, é porque eu sempre sugiro aos colegas que, antes do dia, do início, deixe fechado enquanto a gente está configurando. Tem uma configuração ali, nas configurações. Enquanto a gente está configurando, essa visibilidade do curso é legal deixar ocultar aqui, para que, eventualmente, o aluno acesse e não veja a gente organizando a sala, organizando o curso. Mas, dia 1º, às 8 da manhã, é importantíssimo que esteja a disciplina lá. Nem que seja, pelo menos, o cabeçalho, com informações básicas, dizendo como vai ser a avaliação, como vai ser a frequência, quem são os professores, o nome da disciplina ali em cima. Então, isso é muito importante. Caso contrário, são muitas reclamações, muitas. Entrei em contato com vários colegas que deixaram fechados suas disciplinas, suas turmas, e os colegas me alegaram, não, mas eu não tenho, a minha aula é só dia 2, digamos, dia 22 começou, a minha aula é só dia 26, tem muito tempo ainda para começar. Não, professor, a aula já começou, a aula começou dia 22 de junho, então é importante que a gente fique atento a isso. E a nossa aula é 24 horas, 7 dias por semana, a nossa aula está ocorrendo sempre, porque os materiais estão lá, os homens estão consultando, eventualmente estão participando de forma, então a aula está ocorrendo sempre, e ela começa no primeiro dia do calendário. Eventualmente, temos encontros síncronos depois. Ok, o que mais, pessoal? link, avaliação. Cristiano, só poderia fazer para me tentar auxiliar a professora Caroline aqui, entrar naquela parte em que tem para, do e-treinamento, em que eu tenho que botar a chave de acesso, que tem professor em cima e depois estudante embaixo, que aí eu já explico, ela já olha e já entende porque está dando um probleminha com a chave. Deixa eu ver, é que eu não consigo simular porque eu já estou... É, eu também não. e o meu caso é pior ainda, porque eu estou como administradora que eu não tenho nem como mostrar aquelas categorias que tem vários itens, assim. Pois é, a gente podia pegar aquela tela uma hora dessas e... É, porque depois que tu entra a primeira vez, fica difícil, né? Só se eu tirar alguém, quem sabe eu... Cristiano, tu quer que eu tente... tu quer que eu tente entrar? Não, mas é que tu vai entrar já em outro... Não, é, deixa eu botar o teu, pode ser. É nesse aqui, né? Pode ser, acho que vai dar. Isso, tenta me cadastrar aí. Não, fala o seguinte, entra... Se tu entrar com esse link, né? A Rô tem que entrar, senão não vai aparecer. Se tu puxar ela aí para dentro, ela não vai cair. É esse link aqui? É, só antes de entrar, só compartilhar a tua tela, pode ser? Tá bem, é que só um pouquinho que eu vou fechar que tem um monte de coisa aqui. Ah, Cris, pode estar aqui, o último comentário da professora Carolina. Eu consigo acessar os vídeos, mas alguns materiais não consigo, pois pede a chave. A gente, acho que a gente esqueceu de fazer esse lembrete lá no início. quando a gente replicou esse ambiente, ele é um ambiente que tem um ambiente lá, matriz, e a gente vai replicando ele para as unidades. Alguns links podem e possivelmente vão apresentar problemas. Eu preciso fazer a revisão de alguns links. Então, pode ser normal, assim, que vocês tentem abrir alguns e não consigam, tá? Mas a gente vai fazer a revisão até o fim da semana, agora a gente vai fazendo a revisão dos clientes. Cris, coloca a chave de inscrição aqui. Eu acho que agora, eu entendi o que ela disse, eu acho que ela conseguiu acessar o caso, o que a Fabiane estava explicando, que alguns dos vídeos ela não consegue. Ah, então ela já acessou, então tá. Vou me retirar daqui, então. Tá, aqui. a Fabiane vai revisar pra nós, então. Alguns links, quando a gente faz a cota, alguns links não vão. Uma pergunta, quando eu entrei ali, apareciam assim, ambiente de prática questionários. Ali eu posso criar os questionários ou tá me informando como eu faço? Como faço. Tá, então eu tenho que solicitar um ambiente de prática pra começar, então, a criar minha disciplina. Isso aí, eles passam os dados de acesso a esse ambiente que é só teu. Ou dos professores que quiser colaborar, né, é só tu passar a chave. pra outros professores. Cristiano, até pros professores que colaboram, o ideal é que eles tenham, já que estão montando a disciplina, que eles usem o mesmo espaço pra criar a disciplina, porque depois só importa, né? Se vão ministrar juntos... Perguntou, porque quando eles fizerem a importação, ele vai sobrepor, né? Aí um apaga o outro. Assim, se vão ministrar juntos, lá no e-aula, então é interessante que criem juntos no e-treinamento, né? É a melhor forma mesmo. É, os professores ali da Famed estão fazendo assim, tem vários que têm disciplinas em conjunto, então eles organizaram os tópicos por semanas, né? Cada tópico é uma semana e dentro daquela semana cada um coloca o seu material referente àquela semana, né? Eles têm ali três dias na semana e três professores, então eles organizam, inserem uma página e dentro da página colocando a parte. Ficou bem prático, assim. Aí um professor pede e passa a chave para os outros colegas no e-treinamento. No momento que entrar com aquela chave vai ficar mais de um professor no mesmo espaço. só que isso não funciona no e-aula, né? No e-aula aí tem que ser formalmente cadastrado pela unidade, né? Todos os colaboradores da disciplina. Professora Neiva? Pode fazer a pergunta. Onde é que está? Ah, está acima ali. Não, é uma pergunta de quem está começando a querer treinar. Então, a minha pergunta é essa. Eu tinha marcado, inclusive, o horário dessa reunião iniciando às 17, me atrapalhei, acho, no horário. Então, talvez já tenha sido feita essa pergunta ou já tenham dado essa resposta. Então, eu sei qual a disciplina eu vou ministrar e qual é o próximo primeiro passo ou o primeiro passo. Eu peço um acesso ao e-treinamento ou entro no cobalto e começo o processo por ali? Tá, A pergunta é bem básica. Tá, é assim, as disciplinas que a gente vai ministrar no próximo calendário, elas não estão disponíveis ainda no e-aula. Eu não posso entrar lá no e-aula e preparar a minha disciplina. Não está no prazo ainda. Sim, mas o, digamos, o ensaio... Aí, o que eu faço? Qual é a estratégia, então? É ir no site atendimento.fp.edu.br, que eu vou botar ele aqui na... Vou botar aqui na... atendimento.fp.edu.fp.edu.br. Nesse site aqui, eu entro ali no ambiente aula e solicito. Ó, gostaria de solicitar um ambiente de prática. Aí o pessoal vai cadastrar lá, vai criar um ambiente que nesse ambiente eu não vou dar aula, mas eu vou preparar a aula. Aí, ali naquele ambiente, eu preparo a aula e depois eu exporto ele, eu vou fazer a restauração lá no e-aula. Ah, então eu trabalho no e-treinamento, no ambiente de prática do e-treinamento, preparo tudo, faço um backup e depois restauro lá no e-aula no momento apropriado. Respondi? Tá bem, tá bem. Obrigada. Aqui. Nesse edital que tá saindo agora pra monitoria, precisa estar com a disciplina cadastrada, né? Até quando, quando é que vão ser cadastradas as disciplinas? Pois é, essa questão, né, por isso que não abre por enquanto, o edital, enquanto não tem as ofertas. Mas abriu o edital. Vai ter 25 de setembro. Abriu hoje o edital. Então, por isso que a gente abriu, tá aqui. É de 15 a 25 de setembro, só que agora eu tô esperando a disciplina pra mim poder se inscrever nesse edital. Pois é. É, Cristiano, não, não estava sabendo de nada, fui pega de surpresa aqui também, professores. Porque nós, enquanto Nath, solicitamos, né, que nós gostaríamos de fazer parte dessa elaboração desse edital pra que nós pudéssemos, então, ofertar oficinas pra esses monitores, como nós tínhamos dito antes. Assim que eu fiz a minha fala, uma professora colocou o link, o edital está disponível. Não consegui ler na íntegra. mas vamos ver agora. É isso mesmo, querido. Eu não sabia. Ah, que bom. Um dos pedidos que nós fizemos é que fosse o mais rápido possível pra que, se fossem selecionados os monitores, que eles já pudessem nos ajudar a criar as disciplinas lá. Não só na execução da disciplina, né, mas que nos ajudassem a criar. Então, que bom. Que bom que tá aberto. Mas eu não tenho mais informações. Não. Aqui, alguns colegas talvez tenham chegado depois, né, então, essa questão do ambiente de prática. Eu vou botar os slides de volta aqui que falam disso. Pessoal, reforçando, então, pra solicitar o ambiente de prática, a gente deve entrar no atendimento aqui, ó. Aí, no atendimento, atendimento do BR, nesse link aqui, aqui no atendimento eu solicito, né, entrando no ambiente de aula, eu solicito, ó, o ambiente de prática. E aí, o pessoal do atendimento lá do Nath vai mandar via ticket, que eu recebo por e-mail, recebe, então, os dados de acesso ao ambiente de prática, que é no outro servidor, um servidor bem similar ao e-aula, mas não é o e-aula, né, um servidor com a mesma configuração de Moodle, mas não é integrado ao COBOL. E ali eu crio a disciplina, né, depois, lá perto do início das aulas, vou fazer um backup e vou fazer a restauração lá no e-aula. se vocês quiserem também, tinha falado, dá pra pedir com um template, um modelinho, uma organização básica da disciplina, se quiserem. Então, aí, quando pedirem o ambiente de prática, solicitem com esse modelinho, esse exemplo. Se não quiserem, quiserem a disciplina totalmente zerada, pode pedir, não fala, não pede o template. O template dá uma organizaçãozinha ali, botam já alguns textos ali, que aí basta modificar, já bota a imagem nessa posição aqui, aí eu substituro numa imagem do meu curso, substituro numa imagem da minha unidade, sei lá, da minha disciplina. Ok? Esse nosso encontro, ele é gravado, vou disponibilizar, mandar pra Vera depois. Quem chegou atrasado, quiser assistir, no início, pode assistir. Oi, Cristiano, tudo bom? Tudo bom. Eu queria fazer uma perguntinha, eu tô tentando me organizar pra o início do semestre, e dá pra ter uma ideia quando é que os alunos do próximo semestre, eles vão conseguir entrar nas disciplinas? É só no dia primeiro ou eles vão entrar antes? Eles entram antes, eu não entendo. É, por isso que eu digo que é importante que a gente deixe ela oculta, pra que eles não fiquem olhando a bagunça que fica no início, assim, enquanto a gente tá confirmando. Não, é o seguinte, porque eu até gostaria que eles entrassem antes, conforme eu tô me programando, porque a minha aula, teoricamente, vai ser uma quinta-feira que eles vieram primeiro, né? Então, eu vou ter aula com eles a princípio, de acordo com o nosso, a nossa programação no departamento, seria numa segunda-feira de manhã. E eu gostaria que eles já tivessem assistido algumas aulas, isso é possível ou não? É, é possível, é só disponibilizar ali, a partir da matrícula eles vão começar a entrar. Mas uma sugestão, assim, é pra mantê-los informados, eu acho que o mais fácil é mandar mensagens pelo Cobalto ali, porque eles recebem no e-mail que eles têm cadastrado. Então, dá o máximo de orientação possível pelas mensagens ali, já convidando pra ir visitar a disciplina, o endereço tal, a aula que eu quero ver. Eu acho que é uma boa estratégia de usar também o Cobalto pra mensagens. Ah, essa era a outra dúvida que eu tinha, a comunicação com eles vai ser sempre por mensagens do Cobalto? Ou tem um sistema de mensagens dentro do... Não, aqui tem também, se eu colocar aqui, nos fóruns, eles vão receber também, desde que o fórum aqui, nas configurações do fórum, esteja aqui. Vou botar aqui. Quando eu crio um fórum, se eu colocar aqui, como assinatura automática, toda mensagem, toda postagem que for feita no fórum, eles vão receber no e-mail. Ah, então essa é a melhor, é a melhor configuração, é isso? É, eu digo assim, que antes de começar o semestre, o melhor é ir mandando pelo Cobalto mesmo. Depois que eles começam a acessar, bom, aí... Aí a nossa sala de aula é essa aqui, aí tentar usar todos os recursos aqui. E assim, vamos conversar com eles pra que eles evitem de nos mandar e-mails pessoais, que evitem de mandar mensagens que não sejam pelo sistema. Melhor do que eles usam os fóruns. Cris. Oi. Não, só pra informar, então, que a gente também tem os avisos lá no tópico inicial, que vai pra todo mundo, professor. Então, os avisos mais gerais da disciplina podem ser colocados, acrescentados nesse recurso. É. Todos os alunos têm acesso. Esse avisos aqui, que a Zora falou, ele é um fórum especial. Esse aqui é automático. Alguns colegas duplicaram esse fórum e saíram utilizando aqui embaixo. Não façam isso. Esse aqui, não repliquem esse, porque esse fórum aqui ele só permite aviso mesmo. Ou seja, ele permite que o professor mande mensagens. Ele não permite que o aluno responda aos tópicos. Não permite que o aluno crie tópicos. Então, se vocês forem criar fóruns, e é interessante que se criem fóruns, né? Mas que se utilize, então, aqui, vou mostrar aqui para vocês. Se cria aqui, adicionar atividade ao recurso, e aí eu crio um fórum. Mas não dupliquem esse primeiro fórum aqui, que é automático, porque ele é um fórum especial. Esse fórum, ele é diferente dos outros. Ele é um fórum de avisos mesmo. Ele tem configurações diferentes. Olha, ele nem... Não usem esse de avisos. Nós tivemos alguns problemas, assim, o pessoal dizendo, pá, eu criei os fóruns, mas os alunos não conseguem conversar comigo pelo fórum, os alunos não conseguem abrir novas postagens. Aí a gente foi, como? O que está acontecendo aí? A gente verificou que o colega duplicou esse primeiro. Ele não, ele deve criar novos aqui. Depois que cria novo, aí sim. Esse daqui pode até ser duplicado, tem o recurso de duplicar aqui. Aí não tem problema. Esses que foram criados pelo próprio professor, mas esse que é automático, não dupliquem ele. Ok? O que mais, pessoal? Acho que as maiores dúvidas, Cristiano, começam quando os professores agora começarem a montar as suas próprias disciplinas, né? acho que está todo mundo muito tímido ainda para perguntas. É, usem o nosso atendimento, tem a sala de atendimento agonizada lá, está à disposição para atender lá. Eu gostaria só de falar com os colegas que aquele e-mail que eu criei, eu olho ele duas vezes por dia, de no final da manhã e no final da tarde, tá, pessoal? Então, dúvidas que vocês têm, que não sejam tão urgentes, eu vou respondendo por ali. O que eu não sei responder, eu encaminho para o pessoal também, para maiores, para tirar as dúvidas também. então, eu estou à disposição de vocês para ajudar no que eu souber, né? Que, como eu só tenho um pouquinho mais de experiência, porque eu já ofertei uma disciplina nesse semestre, mas sempre tem novidades, a gente está sempre aprendendo. E também até solicito aos colegas que também ofertaram, que se, que também ajudem aos seus colegas e ao grupo, né? Para que a gente possa ter um semestre que transcorra bem tranquilo, atendendo um grande número de alunos, né? Isso. O Alisson chega por e-mail, é o momento que o pessoal lá do atendimento cadastra o ticket, o ticket chega por e-mail. Só não respondam, nunca no e-mail. Ali diz, não respondam, alguns colegas respondem, não tem como. Toda resposta, eventual, resposta tem que ser no ticket mesmo, no sistema. Tem o link ali que leva direto para o ticket, ele tem o número, enfim, todo o sistema de gestão do ticket, não funciona por e-mail. A gente recebe o e-mail, mas não consegue responder, tem que ser via sistema. é isso, pessoal. Encaminharam para o encerramento. Foi um prazer, colegas. Obrigado pela participação. Cris. Oi. Só a professora Gabriela ali, ela pediu alguma coisa sobre provas, algumas ideias. É a parte mais complicada mesmo, do processo. A avaliação se diz, se recomenda no calendário remoto, que seja realmente processual, que se faça pequenas atividades, tarefas, trabalho em grupo, avalia pela participação em fórum. Então, é uma prova, 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 não se recomenda, até porque operacionalizar uma prova, prova mesmo, é impossível. Não há nenhuma garantia que é o próprio aluno que vá fazer, não existe. Então, tem os questionários também que dá para fazer. Os questionários com questões randômicas, mas nada garante. É o próprio aluno fazendo, nada garante que ele não está colando, digamos. Então, é o momento da gente repensar a avaliação, pensar a avaliação realmente processual. E é claro que tem situações muito complicadas. Se eu precisar realmente certificar que o aluno realmente tem conhecimento, que foi ele que fez a prova, bom, talvez não seja o momento para ofertar essa disciplina, então. Infelizmente, é mais ou menos por aí. É do interesse do aluno aprender, ou oferecer várias formas de avaliação, trabalhos em grupo, e a gente sabe como é trabalho em grupo. Então, é isso. É realmente bastante complicado. Essa questão da... Não diria da avaliação, mas talvez da certificação, certificar. Se isso é necessário, muito necessário, então, bom, repenso a oferta. Porque não há como fazer. Bom, é muito complicado. Infelizmente. Pelo menos, essa é a minha visão. Encerramos? Encerramos. Eu só quero lembrar, então, Vera, que nós temos um encontro dia 18 às 15 horas. E, se puder trazer as sugestões do grupo, e vamos conversar novas estratégias ou ações que seriam interessantes para a Redinat, do IB, assim como a Redinat, de todas as outras unidades. Muito obrigada a todos. Bom, então, não é só comigo que isso acontece. Hoje foi institucional. Hoje foi institucional. e isso é para a gente se alertar, que isso pode acontecer na nossa aula também. É, cuidado com o encontro síncrono. dos encontros síncronos serem tão delicados, e a gente não aconselhar que eles sejam utilizados para a frequência e para a nota, a não ser que se e a gente não aconselha. E aí só